Será que todo mês, toda a fertilização in vitro vai ser igual? Será que se eu tenho um embrião euploide nesse mês, o mês que vem, numa próxima fertilização in vitro, eu terei outro? Não necessariamente. Vocês podem ter, e isto eu falo muito e tive experiência com muitas pacientes de baixíssima reserva ovariana. Porque elas têm um, dois óvulos e passam o embrião e esse embrião é alterado. Faz no mês que vem uma nova e esse embrião é alterado. Faz no mês seguinte uma outra e aí vem dois normais de repente. Então, não necessariamente o que aconteceu em um, dois meses vai acontecer no terceiro e é por isto também que sempre fazemos um planejamento, uma estratégia para conseguir aqueles embriões bons, nós tentamos fazer duas a três captações. Mas isto é como estratégia e temos que falar sempre com o casal. Olha, para a tua reserva ovariana, para a tua idade, para atingir o resultado vai ser isto. Fazemos ou vários ciclos de captações, seja mini-five, ou sejam duas captações no mesmo mês, como uma do Steam, por exemplo. Mas a estratégia é o que vai nos levar mais perto e mais rapidamente a que vocês consigam gravidez. Gravidez.